Meu nome é Cláudia Balzer Medeiro, sou professora do Instituto de Computação da Unicamp e minha pesquisa visa permitir que pesquisadores de várias áreas espalhadas por todo o mundo possam interligar seus dados para obter resultados científicos em que todos aproveitem o que cada um faz. Isso se chama pesquisa colaborativa mediada por dados. Em época de pandemia, imaginem pesquisadores da saúde colaborando por meio de dados com pesquisadores que desenvolvem equipamentos, vacinas, ecólogos, sociólogos, economistas e tantos outros para que ao final apareçam soluções apoiadas em ciência para a saúde física, mental e o bem-estar de todos. Fantástico, né? Sou da Unicamp e marcho hoje virtualmente pela ciência. Obrigado. 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 Obrigado.